O que você falasse aí pra gente sobre a sua análise do jogo, né? O resultado, obviamente, não foi o que era esperado, mas o que você viu desse jogo de pontos positivos e negativos do Tom Bens? Boa noite. Boa noite, obrigado. A gente começou numa situação de 4-4-2, eles estavam com uma saída com 3 ali, eles estavam respetando bem os alas ali, mas a gente estava tendo dificuldade. Depois de algo já treinado também, a gente trouxe o Bruno pra linha de 5 ali, e a gente igualou o jogo e começou a competir, começou a crescer no jogo. Acho que depois a gente começou a fazer um bom jogo, ter a bola. Mesmo eles pressionando, a gente estava conseguindo sair, criar situações. Acho que o time competiu muito, duelou bastante, criou chances. Enfrentamos uma equipe aí muito qualificada, que está lá em cima na tabela. Mas o que eu falei no vestiário dos nossos atletas, continuar treinando, continuar evoluindo. Só o começo ainda, temos uma jornada ainda pela frente, mas o que eles deram de garra, de dedicação hoje, mostra que a gente vai reagir sim na competição. Augusto, você teve duas semanas praticamente de treino. O que deu para identificar o Tom Benci, de pontos a serem melhorados? O que você ainda está implantando? O que falta ainda para a equipe ter uma... Ser uma equipe mais, digamos, mais equilibrada para conseguir resultados melhores na competição? É verdade. A gente vem tomando gols de bola parada. É uma coisa que a gente tem que... Já está batendo e vai continuar batendo mais ainda. Acho que a gente começa a crescer o jogo, ter oportunidades. Não vi ainda o lance polêmico ali. Qualquer coisa que eu falar aqui pode estar sendo injusto. Mas, a princípio, o que a gente percebeu ali, que era uma jogada antes do lateral. Depois do lateral, acho que já não caracterizaria início de jogada. Mas, estou falando, pode ser que eu esteja falando alguma besteira aqui. Mas, agora, é com trabalho. A gente não tem muito tempo agora. Tudo que a gente trabalhou durante essas duas semanas, a gente conseguiu, sim, ver durante o jogo. Um time intenso, um time vibrante, um time que teve a bola e que acabou pecando nos detalhes. Infelizmente, na bola parada de novo. Então, é algo que a gente vai atacar com muita força agora para evitar tomar esses tipos de gols que acabam atrapalhando a nossa sequência. Para terminar o curso, eu queria saber que você está chegando agora, mas, claro, já tem uma questão de avaliação do elenco. A janela de transferência abre agora, dia 3 de julho. Já há um planejamento traçado de posições? Lógico que nomes você não precisa falar, mas essas posições que o Tomense vai ao mercado para fazer, jogadores? Sim, a gente está sempre atento ao mercado, atento na análise que a gente está fazendo, pós-jogo, nos treinamentos, tudo. E tudo que a gente puder e aparecer oportunidades que sejam interessantes para a gente reforçar, ainda mais o nosso elenco, a gente vai estar atento para fazer. Tá certo? Então, João Búcio é o treinador do Tomense.